É pessoal, primeiramente, feliz ano novo, 2021 chegou, e sabe o que significa isso pessoal? Que a saga delinquoto de conseguir um PC novo, como vocês sabem, vocês fizeram a vaquinha e a vaquinha ficou parada lá até agora e finalmente a gente tá movimentando esse dinheiro. Então o que eu quero trazer aqui pro canal, primeiro a transparência, mas segundo é fazer conteúdo da parada, que eu quero trazer desde as nossas primeiras conversas a gente ir comprando e a gente montar o PC, tipo o Enkeville montando o PC dele, tá ligado? Só que tipo assim, eu e o Israel, muito mais bonito, e a gente montando o PC que todo mundo, porra, se juntou pra comprar, acho que vai ser a realização do canal, entendeu? E vão ter alguns episódios, e o episódio de hoje que vocês vão ver é a gente, eu gravei meio sem falar pro Israel, porque eu não queria mudar o comportamento dele nem de ninguém que tava na chamada, mas a gente é meio retardado assim mesmo, a gente é meio idiota, né? E queria fazer um agradecimento aqui também, porque no momento que a gente montou o computador, tem um membro muito foda da comunidade, se chama Dark, cara ele ajudou demais, eu sei que essas pessoas ajudaram, mas o Dark foi a pessoa que chegou e falou comigo individualmente. Agradeço a todo mundo que chegou a falar comigo assim, pô, dele, em qualquer coisa eu te ajudo, teve muita gente que chegou falando isso, eu não vou lembrar de todo mundo, mas obrigado mesmo. Então, vou fazer um agradecimento especial aqui ao Dark, mas eu quero que simbolize todas as pessoas que me ajudaram nessa parada. Agradecer de novo pela vaquinha, né, que a gente atingiu a meta da... E a gente conseguiu atingir a porra da meta, caralho, a meta, tá ligado? A meta. Mano, segue aí com o vídeo, mano. Caralho, Mac, isso aí dá uns 350 salgados com suco, né, mano? 350 soa, né? 350, né? Ah, não, faz a conta aí, ó. Cada salgado com refrigo é 10 pontos, né? Salgado e suco é 6 reais. Não, é 6 reais e tal, faz aí, 6 vezes 350 dá 4.600 reais. É, acho que com isso daí você deve conseguir rodar Ragnarok no low, velho. Também acho. Não, esse é o meu objetivo. Eu quero abrir 3 contas de Ragnarok pra eu poder farmar ao mesmo tempo, pois isso é meu sonho. E isso se as pessoas chegarem, né? Moleque, filho da puta. Caralho, que filho da puta. Pô, isso é o pior que pode acontecer, filho da puta. Para de falar essa bieda. Não, o pior que é mesmo. É? O pior que é mesmo. Não, eu sei o que tá comprando. O outro vídeo difícil não chegou. O moleque tá muito ingresso, Cid, cara. Na moral, Diego, olha o preço total. Olha o preço total. Por que eu não pego isso e compro uma moto, velho? Porra, cara, dá pra comprar duas motos, cara. Tipo, 4.500 conto uma moto, merda, uma magrelinha. Ô, magrelinha. Então, galera, eu achei melhor comprar uma moto. Eu acho que vai trazer muito mais conteúdo aqui pro canal, né? Vou fazer vários vlogs diários aí, né? Aí eu vi aqueles vídeos de motoboy, né? O cara vai virar um mochileiro, né, bicho? É, já ia assaltar uma... Pô, cara, eu já vi muitos filmes pornô com esse nome aqui, ó. Corsair Plus Gold. Caralho, que filme era esse? Que seu interesse, cara? Você nem ninguém sobe o morro, não. O carteiro não sobe. Mas aqui é fudido também, vai assaltar o... É, pois é. Que pariu. Eu vou mandar o frete aqui de azul, cara. Vai demorar 4 dias, azul. Pô, cara, 4 dias, meu canal acabou, cara. No azul, os caras vêm no backflip com a mochila nas costas. Não, você sabe o que acontece, os caras do TEDx, né? Os entregadores, né? Ah. Eles viram lá no YouTube o que acontece. Ah, esse aí é clássico. Vai no... Rapidão, volta aí. Nessa página, desce lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Embaixão. Ali, ó. Ali embaixo à direita. Baixa o aplicativo da Apple Store ali. Tá, o que é isso aí que você tá comprando já? De novo, bicho. São as duas memórias. Eu não sei. Cada uma de 8 GB. Apesar de... Memória RAM. Memória RAM. Memória RAM. Pra que que você é a placa, mãe? Você coloca as coisas em cima da placa, seu bosta. Pra cuidar dos outros. As previsões. Mas é quase isso mesmo. E aqui é a fonte. É a fonte pro seu PC não pegar fogo, irmão. Ah, mas barato que comprar um cintura, hein, cara? Caralho, ó. O moleque mandou um argumento bom aí, já. Como é que você vai bater isso aí? Se você comprar uma turbina de um Boeing de 7,96, é mais barato que essa fonte. Na moral, quando você terminar de cair... Ah, peraí, 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 peraí. Ó, um detalhe aqui. Essa fonte aqui, pra que você que serve? Eu sei que eu já perguntei isso, só queria saber mesmo. Não, fica tranquilo. Eu te explico quantas vezes você precisar, cara. A fonte, ela serve pra alimentar o PC. E aí, tipo assim, ela vai definir quanto tempo você vai poder deixar essa porra ligada. Quanto melhor for sua fonte, ou seja, a certificação 80 Plus, melhor vai ser, mais barato na conta de luz vai ficar. Porque a eficiência energética dela vai ser melhor. Por isso que ela é gold, não é bronze, entendeu? É gold, obviamente, melhor que bronze. Desde que você não ligue na tomada e tem um fio desencapado, não vai ter problema nenhum. É, fudeu, então. Não coloca essa parada num no-break ou estabilizador. Coloca ele direto na tomada. Porque a fonte, ela já faz esse trabalho, entendeu? Aham. E de preferência, não coloca em Benjamin. Coloca direto na tomada. Não me merda, né, velho? Caramba. Vai, vai, continua. Foi mal já. A memória, ela serve pro seguinte. Todo processo que você executa no seu computador, ele gasta memória. Abrir um jogo, fazer um stream, abrir o editor, isso tudo consome memória. Aham. Hoje, a nossa tecnologia da maior parte das placas, inclusive essa, Flaca-Mãe, que eu já vou te explicar depois, ela é Dual Channel. Pra te explicar Dual Channel, eu vou fazer a seguinte analogia. Você tem uma estrada, é correto? Você quer passar 72 caminhões por essa estrada. Nem existe tudo isso de caminhão, não. Pra onde o caminhão quer chegar? Caralho. Eu vou ali do teu cu. Caralho. A Placa-Mãe é o seguinte. Quando você compra um PC, ela... Tá no nome dela, é Placa-Mãe. Você coloca as coisas em cima dela. Você coloca o processador ali no socket, o que você vê em cima do processador. Moria nela, entendeu? O que é isso? Porque se ela, por exemplo, for uma Placa-Mãe Vagabunda e não tiver... Caralho. E não tiver VRM de qualidade, VRM... E aí, se você não tiver os VRM de qualidade, tem perigo de peças queimarem. Por isso que a Placa-Mãe é esse valor, entendeu? Porque ela tem que ter qualidade na construção. Senão ela pode comprometer outras peças, assim como a fonte. Por isso que você tá investindo bastante na Placa-Mãe e na fonte. Que são peças que, literalmente, comprometem o resto do PC se você não tiver de qualidade. Isso é o que a gente vai comprar agora só, né? Não. Caralho. Só tá te iludindo. E o Lucas? É aleijado o nome completo. Que Israel, cara? Porra, não vou pegar lá na puta que pariu, não. Tem carro? Tem moto? Campos da paz? Onde é isso, já? É no Rio Comprido. Não, não. Rio Comprido é... Não, nego morre pra caralho esse lugar. Tá, por que você não consegue aceitar o contrato, Zé? Ah, olha que jogou na mesa, que foda-se. Você só simula a compra e paga de verdade. Primeira parte completa, missão completa. Agora vem a placa de vídeo, tá ligado? Pô, placa de vídeo marcaram que toda a compra... Sim, uma moto. É, cara, placa de vídeo é uma moto. A moto fez bibi, já. Eu também. Aí você falou o quê? Tomar no cu. Foi mal. Pô, Israel, esses 30 reais aí dá quanto em salgado? Não vai chegar. Ah, agora sim. Pô, a gente vai ter que ir com um tanque lá buscar os bagulhos. Caralho, cadê o desconto? Aqui, irmão. 15% de desconto no boleto. O jeito que Israel tá me tratando é o jeito que ele gostaria de tratar todos os clientes dele. Quer dizer, aqui é o filho da puta. Lê essa porra aí e assina aí, caralho. Caralho, esse prédio aí é do... É onde o pessoal invadiu ali do São Carlos? É do maluco, é do Crivella, é do Crivella. Não, não é não. Sequestrou os malucos? Isso daí, ó. Sequestrou o morador? Caralho. Não é isso, não. Não, né? É o prédio do maluco, caralho. Eu vou te mostrar qual é o prédio, cara. Meu irmão morava lá, cara. Ele falou que o pessoal tava filmando, né? O pessoal meio que se escondendo ali no meio de tiroteio. E mandaram mensageiro, cara, no prédio. Fala pros moradores pararem de filmar essas porra, porque a gente vai destruir o prédio. Ô, Pereirinha, é esse aqui. Isso aí não mostra a realidade do Rio de Janeiro. É aqui que chega, foda-se. E aonde é que a gente vai ser assaltado com as peças? Possivelmente aqui na esquina, ó. Essa banca de jornal aqui, ó. Isso aqui é um cabeleireiro. Pô, o cara é uma banca de jornal e um cabeleireiro? E vem de perto de computador também. Beleza? Acabou. Comprou aqui a placa de vídeo e as três peças. O resto a gente vai comprar na rua. Então beleza, já. Essa aí é o bagulho. A gente chegou na fase 1 do montar o computador. Sim, assim que chegar essas peças, assim que eu tiver com a placa-mãe, a memória, a fonte e a placa de vídeo em mãos, eu vou marcar um dia com você. A gente vai junto, no edifício central, pegar o restante das peças. Aí, sei lá, no dia seguinte eu me encontro com você e monto contigo, monto na loja. Caralho! Prefere que eu monte e se empregue a torre ou que eu monte na sua casa? Cara, é... E qualquer coisa eu te pago em cerveja depois, ó. Caralho, cara. Sabe o que eu não faço pelo dinheiro. Mas pela amizade, né, cara? E amizade... Caralho! Pô, valeu, Zé. Caralho, obrigada. Também te amo, cara. Tá bom, cara.